Bom, então, essa parceria sempre tem que haver entre treinador, presidente e etc. Eu acho que isso, quando há um acordo entre ambas partes, é só ter a crescer a equipe, não é isso, Paulo? É, para uma equipe crescer tem que todo mundo falar a mesma língua, se não falar não cresce, né? É conceitivo. Tem que falar a diretoria, tem que falar a comissão técnica e o jogador, principalmente. Bom, Paulo, eu fiquei muito feliz que você, nas redes sociais, como você colocou, você disse que ia dar até um bravo para receber uma grande proposta, caso contrário você encerraria sua carreira no meio do futebol frejando. Bom, e você esperaria receber a proposta de uma equipe do tamanho do companheiro, Paulo? Ou você achava que outra equipe poderia chamá-la? Ou você estava em tudo e não sabia, você só queria receber uma proposta? Ou você achava que poderia receber a proposta do companheiro? A verdade é assim, eu joguei porque eu estava decidido, se não aparecesse nenhuma proposta eu ia encerrar, porque eu fiquei muito desgostoso em termos de organização de campeonato, em termos de organização do clube, entendeu? O que deixa a gente chateado, você dá o máximo de si, fazer a correria que eu fazia aí e não tinha resultado assim em termos de organização. Então é isso aí, bicho. Tudo isso ocasionou a eu tomar essa decisão de querer até abandonar o futebol. Porque você vê, eu vim de seis anos sem participar do futebol. Quer dizer, no momento que eu volto, sou campeão e ninguém valorizou. Então assim, hoje graças a Deus um clube grande me enxergou e vão dar o máximo para retribuir o convite que eles fizeram a mim. Porque dependendo de mim, eu vou fazer o máximo para me retribuir. Então assim, hoje graças a Deus.